Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de ofertas de imóveis para sala de jantar com promoções nas americanas. Espero que gostem pessoal das ofertas, se gostarem deixa aquele like e inscreva-se, obrigada e vamos conferir o vídeo. Vamos começar por essa opção de conjunto para sala de jantar mesa com 120cm pessoal de largura tampo MDF com 4 cadeiras Zuri Casa, estava R$ 896,59 e agora está saindo por R$ 788,99 no Pix. E agora gente, vamos dar uma conferida nas próximas promoções. E agora gente, vamos lá. 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 E se estiverem pessoal gostando deste vídeo, inscrevam-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like de vocês, obrigada gente. E vamos conferir as notificações. E agora gente, vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se gostam de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não percam tempo. Inscrevam-se no meu canal. A gente vai se inscrever para receber as notificações. Que aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços, pessoal, variedades. Deixa o like de vocês. Obrigada. E vamos conferir as próximas ofertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês, espero que tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Se gostaram, deixa aquele like, pessoal, inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.